Nós praticamos a nossa atividade ao ar livre diariamente. Nós temos uma turma com iniciante, médio e avançado. E depois que teve esse problema do Covid, esse vírus, muitas pessoas optaram em fazer atividade fora das academias, fazendo ao ar livre, a caminhada, a corrida, o contato com a natureza. Isso deu muito estímulo a pessoas praticarem atividade física. Com certeza, o espaço público é muito importante porque faz com que a pessoa tenha opções de fazer outros tipos de atividade física. Não só a caminhada, a corrida, o circuito funcional, que muitas pessoas estão fazendo em praças, áreas abertas. Então a nossa cidade precisa ter mais esses espaços, porque a busca pela atividade física está muito grande ultimamente. Olha, eu já corro há mais de 30 anos, corro pelas praças, pelas ruas da cidade, tanto de madrugada quanto à noite. E para mim é muito importante esse contato, não só com a cidade em si, mas com a parte turística da cidade, que a gente passa por vários pontos turísticos. E eu levo meus alunos para fazer também conhecer cada vez mais a cidade. Para mim foi muito bom. Eu aprendi muito mesmo, né? Porque aí, isso aí foi muito importante para a minha vida. A tua autoestima, né? Minha autoestima. Melhorou muito a tua autoestima. E a minha saúde. Então quer dizer que, para mim, foi assim, um alvo assim, muito... As taxas de triglicerídeo, colesterol, baixaram bastante, né? Exatamente. É, diminuiu tudo, né? Pressão equilibrada e o peso também, né? Que para mim, então, foi o essencial.